Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim E hoje a gente vai ler mais uma passagem Bíblica Agora ela vai falar, né mãe? Quem vem hoje? Quem vem hoje contigo? Vitória, Gabi Gabi, 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 Gabi Vitória e Luna Então primeiro vai falar Gabi, Gabi, Gabi É minha mãe Vem cá, Gabi Ai, meu Deus Tá bom, agora vamos lá Passar passagem bíblica Gabi, Gabi, Gabi Vitória e quem veio? Luna, agora eu tô falando Eu preciso saber Você precisa saber de que, Luna? É o que ela quer saber, filha? A próxima passagem bíblica Já quer saber até a próxima, Luna? Meu Deus O de hoje é Ló elevado, o que, Graziele? Cativo Então na outra passagem a gente leu Quatro reis guerreiam contra Sim Contra cinco Foi mais falando os nomes dos cheiros, né? Foi invadido Sodoma, Gomorra E aí essa passagem de hoje é onde vem Que no meio da invasão Ló morava em Sodoma E aí ele foi levado também cativo, né, filha? Uhum Então vamos lá Eu vou ler E vocês prestem atenção pra responder, certo? Certo Então vamos lá Repete comigo, Graziele Gênesis Gênesis Capítulo 14 Capítulo 14 No caso 1 é 1 e 4, né? Uhum Aí dá 14 Tá certo Então tá bom 14 E o versículo 12 E o versículo 12 12 Aí eu vou ler vocês prestem atenção pra responder, certo? Certo Certo, Luna? Certo Certo Gabriela Ok Vamos Também capturaram Ló Filho do irmão de Abrão Que Ló era filho do irmão de Abrão E Ló era o que de Abrão? Sobrinho Sobrinho Tio Ben Que habitava em Sodoma Ele morava onde? E o que é sobrinho? Aí é o que? O irmão de mãe é o que seu Você chama que é o como? Dizio que é Então, ele é o que seu? Tio Então Aí Abraão era sobrinho de Ló Não Ló era sobrinho de Abrão E Abrão era irmão do pai dele Então, capítulo 12, né? Versículo 1 Também capturaram Ló Filho do irmão de Abrão Então, se ele era filho do irmão de Abrão Ló era o que de Abrão? Sobrinho Sobrinho Tio Ben Que habitava em Sodoma Com toda a sua fazenda E se foram Levaram Ló com suas riquezas e tudo, né? Uhum Aí Então, veio um que conseguiu, hein? É o versículo 13 Então, veio um que conseguiu escapar Daí lá de Sodoma, né? Uhum E contou a Abrão O hebreu O qual habitava junto dos cavalhais De Maré O Amorreu, irmão de Escol E irmão de Ané Eles eram como federados de Abrão Eram conhecidos, né? Uhum Aí, o 14 Ouvindo, pois, Abrão Que o seu irmão estava preso Ele Ele Ló era sobrinho dele Mas eles consideravam tudo como irmão Uhum Aí, por isso que aqui diz Abrão Que o seu irmão estava preso Armou os seus criados Nascido em sua casa 318 Quantos? 318 Dezoito Dezoito, muito bem E os que perseguiam E os perseguiam até Dan Dan era o nome de um lugar É Certo? Aí, o versículo 15 Versículo 15 E dividiu-se contra eles de noite Ele e os seus criados E os ferios Perseguindo-os até Obam Obam também era o nome de um lugar Certo? Certo Que fica às esquerdas de Damasco À esquerda de? Damasco Aí, o versículo 16 E tomou a trazer todos os seus bens E também a Ló Seu irmão com os seus bens E também as mulheres Com todo o seu povo Então, Abrão com o seu povo Conseguiu resgatar quem? Que foi cativo? Cativo Quem foi levado cativo? Cativo Quem foi levado cativo? Lá Então, aí aqui diz assim 16 E tomou a trazer todos os seus bens E também a Ló Seu irmão com os seus bens E também as mulheres com todo o povo Então, aqui diz E tomou trazer todos os seus bens E também a Ló Seu irmão com os seus bens Quem foi que resgatou Ló? A Bão A Bão com os que eles foram 318 Bom que resgatou tudo Que os outros reis tinham roubado Das fazendas Riqueza, cavalo Tudo Os animais E também a Ló Aí foi bom que Abrão Conseguiu resgatar tudo E as pessoas também Que eles tinham levado Com todo o povo Aí o 17 E o rei de Sodoma Saiu-lhe ao encontro Depois que ele voltou De ferir A Que nomezinho interessante Que nem o que a gente leu antes É um nome bem diferente Né, filha? É É um nome assim Estranho, né? Bem estranho, é Aí eu vou ler agora o 17 É E o rei de Sodoma Saiu-lhe ao encontro Depois que voltou De ferir A Keldolalmer E ao Géssica Estavam com ele Até o vale de Salvé Que é o vale do rei Que era o vale do rei Do rei, né? Aí o 18 E Melquisedeque Rei de Salém Melquisedeque Era rei de onde? Olha, presta atenção Vê Diz o 18 E Melquisedeque Rei de Salém Ele era rei de onde? De Salém Salém Trouxe pão e vinha Sendo que este Era sacerdote Do Deus Altíssimo Ele era sacerdote De que? Do Deus Altíssimo Deus Altíssimo Amém Como é grande Essa passagem A gente vai deixar Vai ficar até o versículo 18 Do 12 Até o 18 Quando for No próximo vídeo A gente lê a continuação Que Ló é levado cativo A continuação A partir do versículo 18 Certo? Certo Então Melhor ler pouco Que a gente entender Que aqui Essa parte Que a gente lemos Foi onde Ló levou quem? Onde os Os reis que Guerrearam contra Quatro Levaram quem? Filha? Cativo? Ló Levaram Ló O povo A chiqueza Não foi? E quem conseguiu Resgatá-lo? Abraão Abraão Aí até o versículo 18 Quando for Depois a gente vai Fazer outro vídeo A continuação A partir do versículo 18 Certo gente Então Espero Não abram Abriu o mar Não Quem abriu Através dele Abriu o mar Foi Deus abriu Através dele Usou ele Para abrir o mar Foi Moisés Acho que um dia Depois vai chegar Nessa passagem Bíblica Certo? Então a gente vai Ficar até o versículo 18 Gente Melhor ler A metade E ela Quem estiver assistindo Entender E quer ler Uma parte bem grande E não entender Não é isso filha? Então vai ficar Até o versículo 18 No próximo A gente continua Então Como é que diz Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deus te abençoe Se inscreve no canal Beijo no coração Tchau Tchau Até os seus vídeos E O like Eu quero ver E clicar Para se inscrever Tchau E a gente tem o que A playlist com o que? Aqui só com Playlist com as passagens Bíblicas Conteúdo saudável e abençoado Para todas as crianças E todas as idades Tchau 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 Fui Tchau 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 Tchau